Vem comigo, Império do Futuro 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 Agora é a mão, hein? Sansa, tromba, nenaiô, quem quer pôr pomba? Sansa, tromba, nenaiô, quem quer pôr pomba? Ei, Sansa, tromba! O que te criou uma linda história Que guardo até hoje na memória Se quiser partir de nossa glória Quero um passado Que me assustou, toda aldeia africana Perto de aves que pediu só quando Que me levou para o alto da montanha Para proteger Sob a luz do sol Parecia um pássaro de fogo E a pênis foi adorada Voando, voando Nessa base a aldeia africana É o renascer de uma nova vida Salve, Sansa, tromba Desde a terra o seu ninho E da nossa gente Novos pintinhos Quero renascer de uma nova vida Salve, Sansa, tromba Desde a terra o seu ninho E da nossa gente Novos pintinhos Hoje O Império do Futuro É o Sansa, tromba Na comunidade Com samba e tambores Desce pra citar É a porta, é a porta Sansa, tromba Nenaiô Que que pô pomba Sansa, tromba Nenaiô Que que pô pomba Santan, tromba Vem, seninha Vem, velho do futuro O Império do Futuro Olha aí o Rostão Que que pô pomba Sansa, tromba Nenaiô Que que pô pomba Velho do futuro Quarenta anos